Traçante no céu de Niterói, no Fonseca. A matéria ficou pronta e eu vou te chamar agora. A violência em Niterói também não para de crescer. São Gonçalo, Niterói. Nós recebemos pelo WhatsApp esse vídeo de um telespectador que você só vai ver aqui, é com exclusividade, que mostra esse intenso tiroteio. Acredite, há uma comunidade, essa comunidade, fica atrás de uma delegacia. O Du Oliveira, que está aqui comigo, vai mostrar para vocês agora. Rodou. O tiroteio aconteceu neste final de semana e foi enviado para a nossa redação por WhatsApp. Na imagem é possível ouvir o som do baile funk, que se confunde com os tiros. São três minutos de filmagem. Até balas traçantes cortam o céu do bairro Fonseca, em Niterói. O vídeo foi gravado aqui na comunidade Vila Ipiranga, e segundo a polícia, o tiroteio começou depois que policiais militares tentaram reprimir o baile funk na região. Esse morador, que tem medo de mostrar o rosto, afirma que a região está muito violenta. Como é que é conviver com isso todos os dias? Poxa, é horrível, pô. Dois filhos, um padrinho na rua. Não dava dormir, não. E o policiamento? Péssimo. A comunidade Vila Ipiranga fica perto da delegacia. Quem mora no bairro está com medo. E afirma que os tiroteios são constantes, devido a uma disputa pelo poder do tráfico de drogas nas comunidades Vila Ipiranga e Santo Cristo. Da janela, um flagrante. Em meio à queima de fogos, recurso usado pelo tráfico para alertar aos outros criminosos a chegada da polícia, é possível ver e ouvir os tiros. A população pede um basta. Eu vou atiroteio aqui, cara. São três e meia da manhã aqui, ó. A bala está com medo, cara. A bala está com medo, cara.